Antigamente, antes da internet, a gente tinha que pagar, por exemplo, para colocar um anúncio na TV. Não é verdade? Hoje é exatamente o mesmo. Você precisa pagar para colocar um anúncio do seu produto ou do seu serviço no Facebook, no Google, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, onde quer que seja. Você consegue fazer vendas sem isso? Não o suficiente para você ter um negócio sustentável na maioria dos casos. Você pode ter certeza que praticamente todas as pessoas que têm sucesso na internet, todas elas fazem uso extensivamente de anúncios. E aí, isso é onde começa a ficar desagradável para grande parte de vocês. Vocês falam assim, poxa, eu não queria ter que pagar. Essa parte eu não gostei. Eu vou ter que investir para poder alguém saber de mim? Mas eu até pouco tempo atrás, eu podia fazer isso de graça. É, podia. Mas agora não pode muito mais. Só que tem uma boa notícia nessa história toda. Antigamente, para começo de conversa, era muito caro. Realmente muito caro você fazer anúncio, especialmente em alguma mídia relevante como uma TV. Mas, hoje em dia, fazer anúncio nessas mídias que existem é muito barato, em comparação ao que era antes. Isso significa que hoje é muito mais acessível para qualquer negócio, seja qual for o tamanho dele, entrar e começar a vender na internet. O seu nível de investimento nem de longe se compara ao que era no passado. Então, isso, por um lado, é algo bom. Mas tem um detalhe adicional. Quando você anunciava na TV e você, de repente, anunciava lá na novela das oito, beleza, tem um monte de gente que ia ver o seu anúncio. Só que não havia nenhum tipo de segmentação nesse anúncio. O que significa isso? Você estava anunciando a mesma mensagem para qualquer pessoa. Isso era muito ruim, porque você estava gastando bastante dinheiro e, para a maioria absoluta das pessoas, aquela mensagem ali não tinha o menor propósito. E até essa é uma das razões pelas quais fazia mais sentido fazer esse tipo de anúncio para determinados tipos de produtos que fossem, digamos, produtos de consumo de massa. Então, você pega um carro, pega amaciante, sabão em pó, parte de dente, refrigerante. Mas se você tem uma coisa mais sofisticada que você está vendendo, que tem um público que é muito menor, que teria interesse naquilo dali, não faz muito sentido você anunciar na novela das oito, porque, cara, na maior parte das pessoas não tem interesse nenhum. Então, hoje, essas ferramentas, como é o caso do Facebook, do Inquetim, do Google e assim por diante, um dos aspectos mais legais é que não só é muito mais viável economicamente, porque o custo para você anunciar é relativamente baixo, mas, além disso, quando você monta um anúncio e você aprende a montar esses anúncios, você consegue ser muito mais criterioso em termos de para quem é o anúncio. Esse é um ponto muito importante. Então, se você, por exemplo, está anunciando algo que só faz sentido para mulheres, vamos supor, então você consegue muito claramente dizer, olha, não só mostra esse anúncio para mulheres. Se você, ao mesmo tempo, está anunciando algo que só faz sentido para mulheres dentro de uma faixa etária, digamos que é de 20 aos 25, você vai poder dizer isso com muita clareza, na forma como você estrutura o seu anúncio. Então, isso também é algo... Bom, o que eu quero dizer aqui? Hoje, você tem que pagar pelo anúncio? Sim, mas não da maneira como era no passado. Primeiro, porque o investimento é menor. Segundo, porque o investimento é feito de uma maneira mais inteligente. E o fato é que as pessoas realmente estão o tempo todo nas redes sociais. Então, especialmente quando você faz anúncio em grandes redes, como o Facebook e o Instagram, o que eu tenho para dizer para vocês, sem a menor sombra de dúvida, por experiência própria e de todo mundo que eu conheço que está nesse jogo, funciona. Simplesmente funciona. Em pouco tempo, você consegue atrair um grande número de pessoas com um investimento relativamente baixo.